Com um toque de ironia e ausência de critérios, o primeiro-ministro do Reino Unido, David Cameron, disse que é a Argentina que quer roubar as Ilhas Malvinas. Em uma coletiva de imprensa, Cameron afirma que há 30 anos a população de Falklands, nome britânico dado às Malvinas, sofreu um ato de agressão destinado a roubar a liberdade e o modo de vida dos habitantes. Para o Premier Britânico, esse é um dia de comemoração e reflexão. Um dia para se lembrar de todos aqueles que perderam a vida no conflito. Hoje, homenageamos o heroísmo das forças britânicas que libertaram as Ilhas, concluiu David Cameron.